Olá, ouvintes! Hoje estou de volta, como prometi, para falar sobre a segunda fascismo, já sob direção do migrante José Rego, José Rego como era conhecida, José Ribamar Marques de Moraes Rego. Esse migrante que aportou aqui, veio trabalhar na ROME, trabalhou no controle de qualidade, depois de uns anos ele deixa a empresa e monta uma loja na cidade. Sendo um empresário na área do comércio, ele acaba assumindo a direção da Associação Comercial da SISB e já lança a ideia da segunda fascismo. Esse é um assunto que me empolga bastante, até porque minha irmã trabalhou na Secretaria da Segunda Fascismo e a Heloísa fez com que a gente participasse mais ainda, então tinha a Geni Novaes, a Geni com os cartazes distribuindo, então já a nossa ligação foi, além de ser historiador, de gostar da história, eu participei muito. Braulio Pio era o prefeito da época e foi um outro sucesso a segunda fascismo. Tinha shows e o barbarense participava ativamente dessa segunda fascismo. Encerrando, por muitos anos a ideia ficou um pouco esquecida, porque era sempre difícil de se montar uma fascismo. Outras tentativas, quando o presidente, nós tivemos outros presidentes da Associação Comercial, nós tivemos outras tentativas e nós tivemos feiras feitas no Centro Social Urbano, depois teve uma que choveu muito, uma foi meio pequena, mas nós tivemos então essa história, a terceira praticamente não estava sendo assim com a nomenclatura terceira nem quarta, talvez uma quinta foi com o Marco de Maracanã puxando, foi uma belíssima feira, um orgulho para todos nós, barbarenses. Eu registrei bastante em fotos e essa feira foi muito bonita. Eu espero que ela volte a acontecer um dia para mostrar a pujança do povo barbarese, de todas as nossas indústrias, para que você, barbarese, além de que goste da história, saiba como está forte o nosso comércio, a nossa indústria e nossa área de serviços. Então, eu espero que vocês gostem desse programa e vamos lá, até a próxima semana com um novo assunto dentro dos 200 anos de nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Tchau. Tchau.